Não só como a minha estreia, como a estreia do Botafogo, né? Acho que a gente mostrou bem o que a gente vê dentro da competição. Pegar um time que vem disputando, vem jogando junto desde janeiro. E isso mostrou bem o que o Botafogo tá querendo dentro da competição. Mas a gente vem trabalhando forte pra isso. Como você se disse, pra uma pré-temporada forte, para que chegue dentro da competição a gente consiga dar conta do recado. Geri, você chegou pra suprir uma posição de um cara que havia feito sucesso, que tinha o carinho da torcida e todo mundo gostava muito do Fernandinho. E aí, de repente, veio o Geri, com poucas informações, e o pessoal comparando. E depois da sua estreia, hoje a torcida já te chama de safadão, né? Por causa do cabelo. Já demonstra um carinho todo especial por você. Isso, pro profissional, é alheio, não importa? Ou motiva ainda mais pra que no próximo jogo você ainda faça mais do que fez no primeiro? É claro que o carinho da torcida sempre te ajuda. Sempre tá te elevando e querendo algo mais. Mas eu também tenho que estar nesse propósito dentro de campo. Eu tenho que sempre, a cada jogo, tentar melhorar a minha parte física, a minha parte técnica. Tentar cada vez melhorar mais. E, como você disse, é um suprir o Fernandinho, um excelente jogador, com características diferentes. Mas, como eu disse, eu venho pra ajudar, venho pra somar, venho pra cada jogo tentar melhorar ao máximo. Ô, Geri, o que chamou também a nossa atenção na partida foi a sua força pra atacar. Você é um... Quando o Botafogo tá no campo de ataque, você vira mais uma opção. E a gente viu que, no decorrer do jogo, em algumas ocasiões, a cobertura que a gente fala ali do lado esquerdo do campo de defesa, faltava um pouquinho, uma peça ali pra suprir a sua descida pro ataque. Você crê que isso ainda é o entrosamento? Mais pra frente, o pessoal já vai estar mais ligado a hora que tiver que cobrir quando você descer? Ou você viu que foi uma estratégia do Bragantino ao ver que você tem uma força muito forte no apoio ao ataque? Então, eu vejo... Não por desentrosamento. Porque ali temos o Glestone do meu lado, que é experiente, o Rodrigo, que é experiente, que é o volante que... cobre as subidas dos laterais. Eu vejo que o técnico do Bragantino, o professor ali, ele foi esperto. Ele colocou dois. O lateral direito bem aberto, mais o Vitor. Lá do meu lado. Então, se eu subir isso, eu tinha que botar muito mais rápido e, mesmo assim, tendo dois pra marcar. Se você analisar o jogo, você vê isso. Então, eu creio que ele foi muito esperto. Mas, claro, tem a parte de entrosamento também. E a gente treinou o quê? Quinze dias juntos. E olha lá. Não foram todos que treinaram quinze dias juntos. E, a cada semana, poder melhorar isso também, essa parte de entrosamento, para que cada jogo a gente, como se diz, chegue no nosso propósito, que é ter o acesso com 100% entrosado, sem esse aproveitamento. Ainda dentro desse tema de entrosamento, teve um lance ali, que foi emblemático, na minha opinião, eu estava atrás do gol, que você foi para o fundo e fez o primeiro pau para o Edno, que entrou no segundo pau. E aí, o Edno gesticulou para você e você provavelmente disse a ele, pô, mas eu te falei que era no primeiro e tal. Essa questão de entrosamento, vai além do treino, ela também é muito importante na conversa do dia a dia, na concentração, você que vai servir os atacantes, você conversar ou eles conversarem também. O entrosamento é na conversa também. Claro, claro. Eu vou, por exemplo, uma bola mais aberta, Edno, gosto de fazer o primeiro, Edno, é no segundo, Edno, é uma cavada, Edno, é uma rasteira. Claro que a gente vai conversando isso, ele vai me conhecendo, eu vou conhecendo ele mais onde ele gosta mais também, porque a gente tem que atender os atacantes, senão leva um puxão de orelha. Mas, como eu disse, a conversa é a principal nisso, ela ajuda mais no entrosamento, você conversando, você se conhecendo e conhecendo o seu companheiro. Para fechar, porque os quatro minutos já se passaram, em relação aos próximos jogos, o jogo contra o Mojir, muita gente se falou do Mojir Mirim, que fazia parceria com o Aldax, chegou aí bem próximo, não teve a parceria, e eles mesmo assim conseguiram empatar 0x0 contra uma equipe forte, que é do São Bento, e agora eles vão aqui, viram até Ribeirão Preto. Como é que você imagina que vem esse Mojir Mirim para jogar a primeira partida deles fora de casa e a primeira do Botafogo em casa? Como é que você imagina a postura do time adversário? Eles vêm como a gente foi para a Baragância Paulista, querendo pontuar, que é o principal objetivo de toda a equipe, toda a equipe quer pontuar, quer fazer pontos. Mas nós temos que prevalecer o nosso mando de casa, mostrar o que quer, como eu disse, a gente mostrou na Baragância, mas também tem que mostrar em casa e mostrar a cada jogo o que a gente quer nessa competição. Então, o Mojir Mirim vai vir buscar os três pontos, ele vai buscar um ponto, ele vai vir dar trabalho. É o que eles querem, é o que eles querem na competição, creio isso. Jerem, para encerrar também da minha parte, o primeiro tempo do Botafogo foi quase que impecável, né? Posso de bola, domínio das ações, tomada de iniciativa, muita velocidade, muita movimentação, muita compactação na hora de dar o abafo. O gol, belíssimo gol que você marcou, é um belo exemplo disso. O Moraes pegou a bola lá na defesa, veio rasgando o campo, tocou na direita e continuou correndo para receber. Fez o cruzamento da direita para a esquerda e aí, a hora que o lateral deles ia tentar sair, houve o abafo e ele acabou dando a bola de graça para você e você tabelou que o Vitinho fez o gol. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é possível manter esse ritmo de jogo do primeiro tempo em Bragança Paulista nas partidas, principalmente dentro de casa, onde a vitória, entre aspas, é obrigação do mandante? Claro, é possível. O único problema é que, sim, vendo dentro de campo, não conversamos com o professor ainda, ele não passou, mas vendo assim, foi, a gente fugiu um pouco da nossa característica. Quando a gente colocou a bola no chão, nosso time conseguiu jogar, marcar, conseguiu fazer tudo, como você disse, praticamente impecável. Quando a gente quis lançar mais a bola, subir a bola, essas horas a gente pecou. Foi o momento que a gente pecou no jogo. Então, eu creio que a gente, não saindo da nossa característica, tocando a bola, sabendo a hora certa de subir a marcação, creio que vamos chegar muito longe com isso.